Polícia procura suspeito de assassinato na Baixada Fluminense. Renato de Souza Gonzales, de 39 anos, foi identificado depois que nós mostramos aqui na Record as imagens do crime. Segundo a polícia, é ele quem chega por trás e atira num homem que não teve chance de defesa. O crime aconteceu dentro de uma oficina, lembra? Aquela oficina de Belpo Rocho? Seria esse aí, Rodrigo? Esse cara aí? Esse cara, lembra daquelas imagens que o cara chega num uno branco e aí tá arrumando ali o som do carro? Essa aí, ó. Aí, tá aí as imagens, ó. Olha lá, esse aí. Esse é o cara que a gente acabou de mostrar a foto, o assassino, ó. Que entra no carro e se manda. Vem ali, atira na vítima, ele já tem mandado de prisão por roubo. Pela Justiça de Minas Gerais, que tá foragido. Se você tem alguma informação, vou botar a fotinho dele agora. Olha aí. Se você tem alguma informação que leve aos orelhudos aí, o orelhudo aí, assassino, sapato, sem vergonha. Se você tiver alguma informação, diz que denuncia nele.